Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje a gente está recebendo aqui uma jovem CEO que tem uma história que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Contar um pouco dos bastidores do Experiências Extraordinárias. Quando os nossos convidados e convidadas chegam, a gente recepciona eles e bate um papo, para ver o que a gente vai falar, o que a gente vai comentar durante o episódio. E ela estava contando um pouco da história de carreira e de vida e todos nós aqui ficamos muito impressionados. Então tenho a impressão que vocês vão gostar bastante. Eu estou falando da Thalita Lacerda. Ela tem 35 anos e ingressou na Pet Love em fevereiro de 2019 como conselheira, apoiando a companhia em seu planejamento estratégico, financeiro e no desenvolvimento de novos negócios com as aquisições do VetSmart, Dog Hero e Vetos. Em junho de 2021, ela assumiu a companhia como CEO. A executiva começou a carreira no Merrill Lynch e também teve passagem pelo Boston Consulting Group. Trabalhou ainda na BRF na China, ela vai contar um pouco, foi uma experiência bem bacana, onde liderou o lançamento da marca Sadia naquele país. Em 2018, concluiu o mestrado em administração de empresas na Universidade de Chicago e ingressou na Tarpon com a missão de iniciar o novo braço de investimento em empresas de alto crescimento. Thalita, super mega obrigado por você estar aqui hoje. Prazer é meu. Super legal. A sua história é uma história muito bacana. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta pra gente quem é a Thalita, da onde você vem, o que você estudou, como é que você fez para chegar a CEO da Pet Love. Legal. Bom, prazer estar aqui. Super obrigada pelo convite. Sou Thalita, sou mãe da Helena, que vai fazer cinco anos agora, da Sofia, que vai fazer três. Ah, que legal. E da May, que também vai fazer dois no começo do ano que vem, a nossa cachorrinha. Sou casada com o Pedro e, como você acabou de apresentar, sou atual CEO da Pet Love. Não tinha um plano de estar, de ser ser um dia, nada disso. Acho que eu fui uma pessoa que tive muita sorte na vida, muitas boas oportunidades. E cada vez que uma oportunidade se apresentava ali pra mim, eu agarrava... Agarrava e aproveitava. E dava o meu máximo, né? Então, acho que estou aqui por mérito, mas também por ter sido muito fortuita, né? Com pessoas incríveis na minha trajetória, me apoiando. E sorte e boas oportunidades. Conforme eu estava contando pra você, sou de origem humilde. Minha mãe começou a vida como empregada doméstica. Meu pai como marceneiro. Tive a sorte de ser uma das primeiras pessoas da minha família a fazer faculdade. Uma coisa que transformou a minha vida. E apesar de em casa o dinheiro ser muito contado, tive muita sorte também de ter pais muito amorosos, muito presentes, né? Que sempre tiveram dois pilares muito fortes. Assim, um, minha mãe ali com aquela figura de filha sonha muito grande, não tenha medo de sonhar. Pô, se o sonho vai acontecer, sonhar não custa nada. Sonha, né? E ao mesmo tempo, de ambos os meus pais valorizarem muito a educação, né? Então, chegava em casa ali da escola. Meu pai acompanhava a lição comigo, me encorajava. Nunca estava bom, né? Tinha que ser só nota 10, pô, 9,5. 9,5 não é 10, não. Então, isso me estimulou bastante, acho que, na minha trajetória. E acho que teve alguns episódios, assim, que, pra mim, foram muito marcantes. Um primeiro deles, né? Que, uma vez, eu estava passando com a minha mãe. A gente morava na Zona Norte, na frente de uma escola que eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Que ela tinha uma quadra gigante. E aí, minha mãe me viu olhando, assim... Ela até me emocionou. Não tem problema nenhum. E aí, ela falou... Ah, filha, você quer estudar aqui? Eu falei, quero. Então, vamos entrar? Vamos. Eu entrei. Foi aquela coisa, assim... Uau! Mas era um colégio particular, né? A gente não ia ter grana pra pagar, tal. Até meu pai questionou e falou... Pô, isso não é pra gente, sabe? Não, isso não é pra gente, tal. Minha mãe, não. Você vai estudar aqui. E aí, minha mãe foi, conseguiu uma entrevista com o assistente social. Falou, pô, minha filha é muito inteligente, dá uma chance pra ela, tal. Fui lá e consegui a bolsa. E foi a primeira coisa, assim... Acho que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse conseguido essa bolsa. Então, foi maravilhoso. E aproveitei. Fui boa aluna, tal. Aquela coisa. E já seguindo o próprio conselho da sua mãe, né? De sonhar. Exato. Provavelmente, naquele momento, talvez o sonho fosse mais até dela, né? De te dar essa oportunidade ali. E ela foi e conseguiu, né? Total. E, assim... Que história. E, em casa, não tinha esse negócio de desistir, né? Minha mãe, também, super empreendedora, né? Começou como empregada e depois arrumou trabalho de vendedora, tal. E aí, também tem outro episódio que me marcou muito, que ela estava super grávida da minha irmã mais nova, a Isa. E aquele barrigão, assim. E ela estava trabalhando como vendedora. Ela vendia umas bijuterias. E aí, putz, não tinha quem cuidar de mim. Eu estava com ela. E aí, ela... Pô, Thalissa, vem comigo, né? E aí, a gente foi e dirigiu até o litoral de São Paulo. E ela foi para tentar abrir uma cliente, fazer uma venda. E ela não conseguiu. E aí, ela saiu, assim, meio arrasada, nervosa. E ela... Não, mas eu vou voltar lá. Só que a gente não tinha dinheiro para pagar a gasolina de ida e volta, né? Inclusive, ela esperava fazer a venda para conseguir a gente voltar. E a gente meio não tinha onde ficar lá. E minha mãe, impressionante, assim. Foi, arrumou um lugar para a gente ficar. Uma pensão. Parecia um camarada ali. E ela chorou aquela noite. Aquilo me pegou, né? Pô, minha mãe chorando. Você viu, né? Você estava ali. Eu vi, eu estava ali. Tipo, foi... E aí, no dia seguinte, ela chegou feliz, sabe? Foi lá, fez a venda. Ficou super feliz. Ainda me levou para tomar sorvete depois. E, putz, vendo aquilo, assim, aquele exemplo. Em casa dos meus pais, saindo às sete da manhã, voltando às da noite. Cara, assim, desistir não era uma opção, assim. Então, me emociono hoje, mas, sabe? Em casa não tinha chororô. Com toda a razão, com toda a razão. Não tinha essa, sabe? Com esse exemplo, não tem como você... Não dá tudo de si. E aí, por fim, eu acabei tendo a grande oportunidade de fazer faculdade. Não, voltando lá. Você estudou no colégio. Estudei no colégio. E ainda levou seus irmãos. Meus irmãos depois entraram, tiveram bolsa também. E aí, pô, começou com essa história da faculdade. Eu lá, sonhando. Será que eu vou fazer jornalismo? Será que eu vou fazer direito? E a minha mãe chega em casa e fala, filha, você vai fazer GV. Nem saber que, mamãe, o que é isso? Porque ela tinha arrumado emprego numa empresa. Ela via que os chefes tinham feito a tal da GV. Ela falou, não, você tem que fazer esse negócio. Você tem que fazer GV. E acabei indo fazer GV. E foi ótimo. E ela, não, depois você quer fazer. Você faz depois. Faz primeiro GV. Porque dá certo os rapazes lá da empresa. Os rapazes lá da empresa. Todo chefe tá indo dessa GV, pô, sabe? E aí, fui pra GV. Foi incrível. Um novo mundo pra mim. Totalmente outra realidade. Super legal também poder conviver com gente que vem do Brasil inteiro pra estudar lá. E aí, eu acabei, por conta da GV, comecei minha carreira no mercado financeiro. Na Maryland, que é um banco de investimento. Acabei indo pra finanças. Porque os melhores alunos iam. Eu falei, deve ser bom também. O chulo ali da minha mãe. O povo quer ir pra lá, vamos lá, né? Deve dar bom. E que, no fim, foi super importante começar a carreira com essa formação financeira. É uma base sólida de fundação pra continuar depois. A minha vivência na Maryland também foi super importante. Porque eu tive um chefe de Londres. Que me chamou a atenção pra questão do inglês. Então, assim, inglês... Putz, eu tinha aprendido meio sozinha. Meu pai me comprava fitinha, cassete. Eu ficava estudando na fitinha e tal. Começou com aquele clássico, The Bookzão da Tempo. The Bookzão da Tempo. E aí, na GV, eu tinha aprendido a ler e tal. Eu traduzia palavrinha por palavrinha do livro. E falava de forma macarrônica. Eu entendia mais ou menos. E esse cara chegou pra mim e falou, você não tá entendendo. Você não vai sobreviver se você não falar. Isso foi super importante também, acho, pra minha carreira. Porque eu falei, não, tem que ir. Fui, estudei pro TOEFL e consegui fazer o intercâmbio pra New York University. E, putz, aí, né, desembestei. Porque eu pude estudar finanças, aprender direito o inglês e tal. Foi super legal. E essencial o inglês. Sem dúvida. Essencial. E aí foi bacana, porque aí disso eu me animei pra estudar outras coisas. Fui estudar francês e tal. Depois acabei estudando chinês também. E depois fui morar na China. Então, foi super importante essa passagem pela America. Acho que sem isso, eu não teria tido essa pressão pra realmente... Realmente, olha, o inglês é uma coisa que você tem que resolver na sua vida. E aí eu percebi rápido, assim, que, poxa, o mercado financeiro ali, investment bank, não seria uma coisa pra mim, assim, no longo prazo, né? Assim, a motivação financeira, ela perdeu um pouco o sentido depois desse primeiro emprego. Até porque, pra mim, né, sucesso, a quanto eu quero ganhar, sei lá, foi o salário do meu primeiro estágio. Já era super legal, né? Pô, já tô aqui, pô. O resto agora que ganha lucro, né? Vamos lá. Então, eu acabei indo pra consultoria, porque eu tinha essa vontade de aprender e tudo mais. E foi super legal. Fui pro BCG. Um ambiente maravilhoso, muito aprendizado. Passar por várias indústrias, né? E é bacana contar também que antes de ir pro BCG, com o dinheiro que eu ganhei no banco, eu paguei uma viagem pra mim de volta ao mundo. Que eu até fui com o meu atual esposo. E foi super legal, assim, a gente passou por vários países, continentes. A gente ficou, sobretudo, África, Ásia e Leste Europeu. E a passagem pela China marcou muito, né? E criou esse encanto com a China, com a cultura, com aquela mistura, né? De moderno com antigo. E com desafio também. Eu adoro desafio, eu adoro o problema pra resolver. Eu falei, eu vou aprender a falar chinês, sabe? Vou falar chinês. E aí, pô, voltamos da viagem e comecei a estudar chinês ali três vezes de semana, às seis da manhã antes de ir pro trabalho. E que foi super bacana, porque me abriu a porta de poder ir pra China de verdade depois. Então, quando eu tava conseguindo a transferência do BCG pra ir pra China, pro escritório de Shanghai, eu recebi um convite da BRF pra trabalhar lá. Na época, o Galeazio era o CEO. E aí eu falei, pô, obrigada, mas não, eu tô indo pra China. Não, vocês não vão pra China, né? Assim, aí, ah, mas fazer o quê? Ah, fazer Menei. Ah, não, lançar a Sadia. Opa! Lançar a Sadia, é, lançar a Sadia. E aí, o desafio, assim, de novo, né? Encheu ali de energia, putz, e achei o máximo. Falei, não, vamos. Acabei indo com o meu esposo também, né? Mudou pra China comigo. E foi, assim, a experiência da vida. E uma transição maravilhosa, assim, de consultora pro mundo real, né? Então, muito ali da planilha, do número, da apresentação, muita cautela e tudo mais. Pra execução, né? Pra execução, pro campo, né? Pro front. E aprender que, assim, gente, sabe? Aquela premissa lá da planilha, pô, pra você combinar ela com o seu distribuidor, e com o varejista, tem uma distância enorme, né? Então, foi uma super escola, assim, uma super experiência, e que até me empurrou demais pro outro lado, um lado de uma pegada de execução muito forte. E foi uma experiência incrível, assim, fui muito feliz lá, super orgulho do time que a gente construiu, do trabalho. Depois, assim, de uns três anos, começou a ter uma mudança de contexto na própria BRF, por conta do acirramento da competição aqui no Brasil, um questionamento de, poxa, a gente vai continuar investindo na China ou não? E aí, a gente acabou tendo uma questão pessoal também, de saúde na família, e falando, poxa, vamos encerrar o ciclo aqui. Vocês ficaram quanto tempo lá na China? Uns três anos. Três anos, caramba! Deu pra vivenciar bem, né? A cultura. Super, super, e a gente fazia questão de se relacionar e ter amigos chineses, e... Então, assim... Viver mesmo dentro da comunidade chinesa, né? É, assim, olha, KTVs, assim, não... Tô traumatizada agora, de tanto que eu fui. E, então, a gente, depois decidiu fazer um mestrado, né? Um MBA. Fomos os dois, e o meu esposo, pra Chicago, pra Universidade de Chicago, Buff. E foi, de novo, uma experiência super bacana, muito rica. Que eu tinha esse sonho, né? De, poxa, poder estudar fora, numa super universidade. Então, foi um sonho realizado. E vocês estavam trabalhando, ou vocês conseguiram se focar nos estudos? A gente conseguiu se focar nos estudos. Se planejaram e conseguiram... Se planejar pra ir, né? Puxa, que legal. Então, isso foi super bacana. E, obviamente, lá, durante os períodos de pausa, né? Os verões, lá, os summers, fizemos estágio e tudo mais. E até a gente pensou em ficar nos Estados Unidos. Só que aí, né? Meu esposo falou, poxa, fui pra China, agora sou eu. Vou abrir minha empresa no Brasil. Então, ele veio pro Brasil pra fundar a Consorciate. E eu vim também. E, na época, eu tava conversando bastante com o pessoal da Tarpon, né? Com o Pedro Faria. Com quem eu tinha me aproximado durante a experiência na BRF. Na BRF. Que é um grande executivo, né? Exato. E aí, poxa, contando um pouco, assim, ele contando a história, o sonho, a visão de começar esse braço de investimentos de crescimento. Na Tarpon, eu achei, de novo, um super desafio, que é o que me motiva. Brilha seus olhos. Brilha os olhos, né? E tá ali com o Pedro, com uma pessoa que eu admirava. Falei, não, vambora. E aí, a gente começou. Então, nos deparamos com o mercado pet, começamos a estudar esse mercado e tal. E ficamos, né, assim, super impressionados com o potencial, com toda a mudança de comportamento do consumidor que tava acontecendo. Esse processo de tratar o pet como filho, né? A humanização do pet. E falamos, olha, a gente tem que estar nesse mercado. Nessa época, a gente conheceu o Márcio, que é o fundador da Pet Love. Uma pessoa também maravilhosa. Meu sócio parceiro. E aí, a gente decidiu fazer um investimento na Pet Love. Eu me tornei conselheira da companhia e comecei a trabalhar na companhia ali com o Márcio, com o time, no dia a dia, pra ajudar no que precisasse. Então, começou, sei lá, planejamento financeiro, planejamento estratégico, toda agenda de pessoas. Você tava onde precisava, você tava ali ajudando. Exato. Com todo o seu conhecimento. Exato. Agenda de pessoas também. Então, foi meio o primeiro RH, assim, trazer talentos, ajudar a recrutar e tudo mais. E aí, poxa, começamos, né, construímos juntos uma visão de onde a gente queria chegar e começamos a executar essa visão, muito tipo o time ali da nossa gestora, que se chama Camarupim, com o time da Pet Love. Então, o primeiro passo ali foi transformar a Pet Love, né, do e-commerce no programa de assinaturas. A assinatura era, sei lá, 30% do negócio, hoje é mais de 85. E depois, pô, e de assinatura pra um verdadeiro ecossistema, uma plataforma, one-stop-shop, onde o tutor pode encontrar tudo que ele precisa pro pet. E a gente começou a executar essa visão. E aí, entrou muito de fusão e aquisição, trazer aquele skill que a gente não tinha dentro de casa, né. Então, a gente trouxe a VetSmart, a Vetus, a Dog Hero, a Porto Pet, mais recentemente, a No Faro. E também, construção desse time, mudança do jeito de operar a companhia, né, de um time menor e todo mundo meio que focado no mesmo assunto pra pequenos times focados em diferentes assuntos, squads e tudo mais. Então, tava lá nessa jornada e muito no dia a dia. E aí, em 2020, eu recebi o convite do Márcio, do Conselho, pra me tornar CEO da companhia. Na verdade, eu acho que essa é uma história que vale a pena contar. O processo tava rolando, né, e um dia um conselheiro, né, o Passoni chegou e falou Não, Thalita, acho que você devia ser uma candidata. Não, o cara tá de sacanagem. Aí, né, depois veio falar de novo. Não, é sério, acho que você deveria ser uma candidata. E aí, se o Pedro me apoiou, o pessoal me apoiou. Não, Thalita, entra no processo. Eu falei, ah, eu vou ser aprendizado esse processo. Mas uma coisa legal de participar, né? Exato. E vou aprender nas entrevistas, super legal e tal. E, assim, jamais acharia que daria em alguma coisa. E aí, de repente, né, chega a final de 2020 e chegam, Thalita, parabéns. Parabéns, você é a nossa nova CEO. Você começa mês que vem. Aí, pânico total. Meu Deus, eu enganei todo mundo. E agora? Não. Enganei todo mundo. Gente, o que eu faço? Eu falei, o que eu faço? Não. Eu enganei todo mundo. E eles deram apoio. O que é isso, não? Pô. E o Márcio, em si, me apoiou muito, né? Como era uma transição do fundador da companhia, uma figura super importante, que é importante ainda hoje. Eu falei, gente, vou fazer uma transição lenta, com calma, né? Eu quero entrar bem. Sólida. Uma coisa bem sólida. Então, eu comecei ali no começo de 2021. Márcio ficou comigo ali, mãos dadas, até meio do ano. E no meio do ano, ele sai, vai para o conselho, continua como um super articulador do nosso acustema. E eu assumo como o seu da companhia. E tem sido uma jornada maravilhosa, assim. A gente tem um super time maravilhoso. Mercado com muito vento a favor, muita oportunidade boa. E acho que estamos fazendo muitas coisas legais, assim. Nossa, Thalita, que trajetória fabulosa. Assim, a gente recebe muita... Eu sempre falo que eu sou super grato de poder escutar histórias como a sua, porque eu acho que inspiram muito, né? Inspiram muito. Me inspiram, pelo menos. Eu espero que inspire as pessoas que assistam, que estejam assistindo a gente. Você, sem dúvida, aproveitou as oportunidades que a vida foi te dando. Mas você não planejou ser uma CEO. Isso aconteceu. Você estava comentando comigo antes, né? Eu não planejei ser uma CEO. Isso aconteceu. E como é hoje? Um ano e pouco que você está nessa função. Como é? Está lá. Como é? Não era uma coisa que você queria, mas já que veio, como é? A resposta é bonita ou a real? As duas. Não, é maravilhoso. É um super desafio. E eu sou movida a desafio, né? Tendo dito isso, é uma loucura, é super intenso, né? O equilíbrio do trabalho como seu, poxa, como mãe, como esposa, e equilibrar todos os pratos. Acho que é o grande desafio, a grande arte. Mas, assim, é muito gostoso, assim, porque eu acho que, mesmo não planejando ser CEO, a minha trajetória foi me ajudando, me preparando, né? Assim, pô, ter que se adaptar à cultura chinesa. Imagina. Eu aprendi a falar chinesa, mas, assim, não era super fluente. Então, foram experiências, acho que, importantes que ajudaram a estar aqui, né? E, pô, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é, poxa, trazer uma visão para o negócio e motivar o nosso time para fazer acontecer essa visão, né? O nosso sonho é democratizar e simplificar o cuidado com o pet. E, então, poxa, garantir que a organização, né? Ela tem a cultura e os processos para fazer acontecer essa visão, trazer esse viés de execução para o negócio e, basicamente, ali, como líder da companhia, acolher demanda entre pessoal e entre pessoal, que acho que, numa organização, né? A gente ainda é pequeno, mas que, poxa, borbulha, tem muitas questões que ali você tem que ir resolvendo no dia a dia com o time. E, para isso, acho que é a primeira coisa, né? Que eu mais até fiquei os seis meses planejando muito, assim, poxa, os nossos talentos, quem são, para quem que a gente tem que dar oportunidade, qual que vai ser a composição aqui que se complementa, né? Do time, né? Do time de liderança. Do time de liderança, poxa, um time que tem que ser muito melhor que eu em cada uma das funções ali, como que a gente faz esse jogo, né? E hoje eu tenho super orgulho desse time. Então, é muito isso, assim. Você comentou que, lá no começo, quando você era conselheira da Pet Love, você se dedicou bastante à questão de aquisição de talentos, né? E o que é importante na Pet Love? Aí já fica a dica, hein? Quem quiser se candidatar às vagas à Pet Love, já fica aqui a dica. O que é importante, do ponto de vista, do seu ponto de vista como CEO, para trabalhar dentro da Pet Love? O que vocês buscam nas pessoas? Porque, você estava me contando, né? Vocês têm alguns pilares, são muito interessantes, né? Então, como é isso? Bacana. Então, a gente olha três dimensões, né? Assim, uma dimensão é a aderência à cultura, que é um dos pilares mais importantes. A gente olha também uma dimensão daquela fome, vontade, alegria de viver, né? E a gente, obviamente, olha também a questão da dimensão, às vezes, técnica da função. Independente da função, é mais ou menos importante. E eu quis falar das três, porque essa última, que normalmente as pessoas, elas gastam mais foco, mais energia, a gente acredita que, muitas vezes, essas competências, elas podem ser ensinadas, aprendidas. As outras duas, não. Então, a gente foca muito mais nas outras duas. E, do ponto de vista de aderência cultural, o principal valor da nossa companhia é ser pet lover, né? Então, ter uma capacidade de empatia com o cliente, uma capacidade de empatia com o pet, conseguir se colocar no lugar do cliente e realmente priorizar a tomada de decisão para isso. E a gente busca muito a experiência de vida da pessoa, a história de vida, poxa, como que você tomaria essa decisão, você consegue realmente empatizar, né? Porque, para construir um negócio duradouro, poxa, se a gente tomar uma decisão que não é o melhor para o cliente, você está criando uma relação transnacional de curto prazo. Para a relação ser duradoura, você tem que fazer o que é melhor para o cliente. Isso é muito assim. É o que cria diferencial competitivo e tudo mais, então é um pilar que a gente não abre mão. E, obviamente, a gente busca muito empatia, amor pelos pets. Isso é um plus, assim, né? É, você estava contando, né? Que vocês sempre olham se é bom para o pet, né? Exato, exatamente. Exatamente, né? Então, é um movimento que fez a gente, poxa, parar de vender gaiola no site, não vender coleira, não te latir, esse tipo de coisa é super, super importante. Outro pilar que a gente olha é o viés de execução da pessoa. Poxa, a gente é uma empresa em crescimento, uma empresa, né, que está ali, saiu da... Está na sua adolescência, vamos dizer assim, né? É uma startup que está ali escalando. Então, o viés para execução, o ponto de vista prático é super importante, né? Então, a gente sempre olha, pô, essa pessoa vai ficar muito ali no análise, parálise, na paralisia de análise, fazendo análise, enfim, sem aquele impulso por ação, por tomar uma decisão, porque não tem jeito, a gente nunca vai ter as informações perfeitas para tomar uma decisão. Então, muito de fazer a diferença é conseguir, pô, tomar uma decisão com pouca informação, muitas vezes. E tomar a decisão e agir rápido, né? Exato, exato. A gente olha muito também o valor que a gente chama de sociedade, né? Que muitas empresas falam, pô, a cabeça de dono. E a gente fala sociedade porque é isso, a cabeça de dono, né? Pensar como dono do negócio, pensar no longo prazo. Mas a gente fala sociedade porque a empresa, a cultura nossa é muito colaborativa. Muito, muito, muito. A gente não tem meta individual, a gente até desdobra o KRs individuais, mas as metas de bônus são coletivas. E a gente valoriza muito, assim, a pessoa que toma a melhor decisão para o sistema, em detrimento da área e para a área em detrimento do indivíduo. Então, se é uma pessoa, assim, muito competitiva, que quer mais ali o eu, o individual, poxa, a gente prefere ter um time equilibrado, muito unido, do que necessariamente ali, né? Um time individualista de talentos que na sua individualidade são muito potentes. Então, isso é outra coisa que a gente olha muito. Tem outros valores também, mas esses são os principais ali. E até para fazer um gesto forte disso, né? A gente deu ações para todos os colaboradores, né? Do operador do CD, o atendente do nosso Path Experience, que é a área de atendimento. Por quê? Porque a gente está pedindo para as pessoas, assim, poxa, eu quero que você se comporte como sócio. Se a gente é sócio, a gente senta na mesma mesa, a gente conversa, a gente toma decisões juntos, a gente pensa no longo prazo. Então, esse valor é muito, muito importante. E não é super comum, né? Você pega aí muitas pessoas super talentosas aqui, mas a pessoa só pensa nela, só quer saber ali de fazer bonito, né? Só eu, né? Eu quero brilhar. E isso a gente acha que, poxa, até traz resultado no longo prazo, mas isso não é o melhor para a organização escalar, né? Tem até aquela frase, né? Não sei se eu vou lembrar exatamente, né? Talvez sozinho você chegue mais rápido, mas junto você chega mais longe. Acho que é um pouco por aí, né? Não sei se eu vou adotar, vou adotar essa, adorei. Deixa eu te falar uma outra coisa. A gente também, primeiro, eu adoro falar com pessoas que são apaixonadas pelas empresas que trabalham e quando você fala, seu olho brilha. É pet love mesmo, né? Seu olho brilha de um jeito que dá gosto de ver. Como é que vocês lidam essa questão? Você falou, né? Tem que ser uma pessoa feliz, tem que ser uma pessoa que está ali de bem com a vida e tal. Como é que vocês lidam de fato com isso? Eu tenho visto muito esse assunto em voga nas organizações, né? Eu acho que ainda trazendo o assunto da pandemia, a pandemia deixou um legado duro para as pessoas de uma forma geral, né? Enfim, em vários aspectos. Então, eu acho que as organizações estão colhendo esse problema, vamos dizer assim, ou desafio, melhor dizendo, agora, né? Então, eu percebo muito o pós-pandemia, se é que dá para dizer que a gente passou da pandemia. Esse pós-pandemia, eu tenho visto muita empresa com absenteísmo, com burnout, com muito funcionário doente, síndrome do pânico. Eu estou conversando com os CEOs por aí e batendo papo, eu tenho visto isso. E também tenho visto essa tendência das organizações olharem para essa questão da felicidade dos colaboradores. Eu vi até outro dia o CHO, o Chief Happiness Officer. Ah, que legal! Que é uma posição que passa a existir, né? E algumas empresas já começaram a contratar esse profissional, né? Para cuidar dessa questão do equilíbrio e felicidade. Como é que vocês tratam isso lá na Pet Love? Como é que é abordado isso com mil e poucas pessoas, colaboradores que vocês têm? É, são mil e seiscentos colaboradores hoje. Então, assim, a gente não tem a figura, né? Essa figura, para a gente, esse é um papel da liderança. Então, cada coordenador, cada líder, ele é responsável pelo seu time. Como que isso funciona na prática, né? Então, na nossa gestão da companhia, a partir de OKRs, a gente sempre tem uma dimensão de pessoas. Sempre um dos nossos objetivos estratégicos, a gente tem no máximo cinco, é um objetivo relacionado a gente. E por quê, né? Porque a gente tem um sonho grande, ambicioso. É difícil o que a gente quer fazer. A gente só vai fazer isso com pessoas excepcionais e pessoas num contexto de alta performance, né? A gente fala que é um time com propósito e alta performance. Porque o propósito vai fazer a gente ir além e como que a gente trabalha bem com o time, como que esse time funciona bem. Então, a gente olha métricas como o turnover voluntário, né? Poxa, você tem muita gente saindo. Tem alguma coisa que tem que ser melhorada. A gente olha também outro indicador, né? Que é um indicador até que prevê o turnover futuro, que é o ENPS, nível de satisfação interna. Do colaborador. Do colaborador. Ah, que interessante. Não só do cliente, do colaborador também. Do cliente, com certeza, do colaborador também. Que interessante. A gente acompanha semanalmente todos os times, né? E tenta ver também ali os comentários, os feedbacks e tudo mais. E do ponto de vista mais macro, de onde a gente quer chegar, né? A nossa companhia tem um sonho de ser líder, né? Para ser líder, a gente tem que ser o que cresce mais rápido. A gente tem o sonho de ser a marca mais amada pelos pets. Para isso, a gente tem que ter uma super proposta de valor, cuidar muito bem do pet. A gente quer ser uma empresa sustentável, né? Certificada pelo Sistema B e um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil. Então, isso está na nossa visão, nos nossos objetivos que a gente desdobra para executar. Então, tudo ali se conversa, né? O micro OKR, que a gente está acompanhando mensalmente, trimestralmente. E também o macro, os objetivos e estratégias da companhia. Inclusive, a métrica de companhia, ela faz parte do bônus, né? Então, a gente tem cinco métricas globais para o bônus. E essa métrica de sustentabilidade, que envolve um pilar de time importante, a gente acompanha ela. Ela define bônus da companhia. Então, assim que a gente faz. E aí, obviamente, nessa questão de valor e tudo mais, tem o ciclo de performance, né? Que é um momento que a gente usa para falar um pouco do colaborador. Poxa, como é que está o seu feat com a Pet Love? O que a gente vê de oportunidade? Que, pô, o que você tem aqui de talento? Que a gente tem que amplificar o seu talento e tudo mais. Esse momento da conversa do ciclo de performance também é importante, né? Para a gente fazer a cultura ganhar vida, assim. A gente já teve aqui, Thalita, outros executivos e executivas que trouxeram esse contexto de OKR, de OKRs. Mas dá uma pincelada para a gente, para quem não assistiu os outros episódios. O que são as OKRs, os OKRs? Boa. Então, os OKRs são um sistema de gestão em que você tenta trazer para o time prioridade, trazer foco. Em que você escolhe de três a cinco objetivos para a companhia, né? Normalmente, esses objetivos, eles são redefinidos a cada três meses. Em muitos casos, em algumas empresas, a cada seis. No caso da Pet Love, é a cada três. Então, para os próximos três meses, você define a direção. E para cada objetivo, que tem que ser um objetivo ambicioso, que inspire as pessoas, né? A gente tem como mensurar que aquele objetivo foi um sucesso. São chamados Key Results, né? Então, a gente tem até cada cinco Key Results por objetivo, em que a gente mede o que é sucesso ali. Então, por exemplo, o nosso objetivo de pessoas, de construir um time em uma cultura de propósito, de alta performance, poxa, como que a gente mede isso? A gente olha o treinador voluntário, a gente olha o NPS, a gente olha como que está todo o plano de ação de diversidade da companhia. E a gente tem metas específicas para mulheres, para pessoas pretas, para outros grupos subrepresentados. A gente olha métricas também de sustentabilidade. Então, a gente mensura. Tudo é mensurável, tem um número, né? E o time tem a liberdade para fazer um plano, fazer o que eles acreditam para chegar ali. Ali onde eles precisam chegar. Exato. E aí, a gente define os da companhia. As áreas desdobram. Então, cada área tem o seu. Em algumas áreas, você chega a desdobrar até para a sub-área, para o indivíduo também. Nossa, que bacana. Que legal. Quando você fala de liderança, você comentou que a liderança tem um papel importante ali na Pet Love, nessa gestão. Como vocês escolhem os líderes e como vocês garantem que a mensagem da Pet Love, a cultura da Pet Love, ela chegue... Porque são 1.600 pessoas, né? Já é uma empresa grande. Como é que eu garanto que a vendedora do quiosque aqui, do Shopping Morumbi, né? Ela tem a cultura da Pet Love lá... Que tem, tá? By the way, eu já fui lá. Ah, que legal. Já estou garantindo que tem, mas... Só por curiosidade, como é que vocês fazem para essa cultura permear a organização, desde a liderança até todas as pessoas? Legal. Bom, então, falar aqui primeiro de jornada do colaborador. O onboarding é muito importante. Então, por exemplo, eu faço questão de falar com todas as turmas de novas pessoas que entram na companhia. Que legal. E aí tem um processo de onboarding estruturado, em que a pessoa é inserida na cultura. Tem o jogo da cultura também ali, como se fosse um quiz divertido para o pessoal fazer. A cultura, ela é muito reforçada. Lá a gente faz um evento com toda a companhia, né? Um town hall, assim, com todo mundo, a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, está toda a companhia convidada ali, de 30 minutos a uma hora. Para a gente falar sobre a companhia, normalmente a gente fala sobre uma coisa da cultura. Dessa forma, você tem um canal de comunicação aberto. As pessoas se conectam, ou deve ser online, imagina, né? Exato. Porque juntar 1.600 pessoas não deve ser fácil. O pessoal se conecta e vocês... Exato. A gente faz alguns presenciais, mas a maior parte é online. A gente faz também... Pô, tem um horário ali da minha agenda aberto, que as pessoas podem marcar. Ah, eu também circulo bastante, eu gosto de falar com todo mundo. Além disso, né? Poxa, toda... A gente tem uma rotina de comunicação e processos também estruturados para ter essa comunicação. Então, a gente tem rotinas de estar semanalmente juntos no time. A gente chama isso de WBR, né? Weekly Business Review. A gente está junto nas MBRs também. E quando a gente discute os OKRs, é um grande evento que a gente traz toda a liderança da companhia para estar junto, conversando, desdobrando os planos, contando sobre o que está acontecendo. Ou seja, as OKRs são... Posso dizer que elas são definidas em conjunto? Elas são definidas em conjunto, sem dúvida. Sempre tem um input do time, mas, obviamente, tem uma visão de longo prazo. Porque, muitas vezes, tem uma área, uma pessoa que está num contexto específico e que, às vezes, está perdendo um pouco a dimensão do todo. Então, sempre esse equilíbrio. E a gente faz eventos de cultura mesmo. Então, a gente faz rota com clientes. Então, a gente para um dia que a gente vai todo mundo para casa do cliente. A gente divide, né? E aí, depois, faz os debriefs. Isso é ótimo. É assim, a gente também tem uma cultura de atender. Fazer todo mundo, toda a liderança atender. Vai lá na central de atendimento e fica atendendo. Ele tem que atender para ouvir, para entender. Poxa, essa promoção que eu fiz, que eu achei que é o máximo, eu estou vendendo horrores. Olha quanto cliente não entendeu. Como eu tenho a oportunidade de melhorar a comunicação, por exemplo. Então, a gente faz uma série desses eventos da cultura, que eu acho que são importantes e ajudam a cultura a manter viva. E aí, obviamente, na contratação, olhar muito bem a aderência à cultura. No ciclo de performance, nas decisões de concessões de ações, também olhar muito a aderência à cultura. Eu li em algum lugar que vocês se classificam ou se classificavam como uma empresa de tecnologia. E eu achei isso muito interessante. Óbvio que eu vejo que vocês têm ali todo um sistema, um e-commerce muito estruturado, aplicativo e tal. Mas me conta um pouco. Por que vocês se classificam, se é que é assim hoje, que vocês se classificam como uma empresa de tecnologia? Legal. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que a gente, na verdade, é uma empresa para pets. Para pets. A gente é uma empresa pet. O nosso sonho é democratizar e simplificar o cuidado com pet. E a gente não quer fazer isso de qualquer forma. A gente quer fazer isso empoderando o médico veterinário empreendedor. Então, esse é o nosso sonho. Então, uma empresa que está ali para servir o pet. Dito isso, a tecnologia é um enabler muito importante. Ela é um pilar para a execução da nossa proposta de valor. A gente acredita muito em tecnologia como enabler para escalar o nosso negócio e fazer acontecer a missão. Por exemplo, tecnologia é o nosso principal investimento de pessoas. A maior parte da nossa verba de gente, ela está em tecnologia. E nós somos uma empresa que nasceu no digital também. Começamos com site. Depois, primeiro e-commerce para pets do Brasil. É isso que eu ia falar. Lá em 1999, nem o e-commerce ainda era tão difundido. Márcio já tinha pet love. Márcio é super visionário. Aí, depois, ele fez o primeiro app para pets do Brasil. Primeira assinatura de pets do Brasil. Então, a empresa é sempre muito empreendedora, inovadora, usando tecnologia como um canal de crescimento e expansão. Então, a maior parte das nossas receitas ainda são receitas ali online, da nossa assinatura, com 85% do negócio. Mesmo no plano de saúde, que é um novo negócio que a gente entrou, com muito potencial, que está indo super bem. Que é genial. Poxa, a expansão é uma expansão que depende do canal digital. Todo o gerenciamento do plano, ele é feito no nosso app. A conexão com a rede credenciada também é uma conexão feita com o sistema proprietário. Então, assim, tecnologia é uma grande veia de diferenciação da companhia. Acho que por isso que o pessoal fala que é uma empresa técnica. Em algum momento, que é uma empresa de tecnologia. Falando um pouco de cliente, eu sou apaixonado por experiência do cliente. Na vida inteira, eu sou da área de tecnologia, a vida inteira eu trabalhei, ou boa parte da minha vida, eu trabalhei em empresas de soluções para a experiência do cliente. Soluções tecnológicas para a experiência do cliente. E eu gosto muito de testar as marcas com as quais eu me relaciono, porque eu acho curioso as abordagens e tal. Como é que isso é visto dentro da Pet Love? Já está claro que o pet é o centro da estratégia de vocês. Achei isso genial também. Se é bom para o pet, a gente faz, se não é, a gente não faz, que é o caso das gaiolas. Deixo de vender gaiola porque isso não é bom para o pássaro. Como é que vocês estabelecem as estratégias de experiência do cliente? Além de escutar, de ir na casa do cliente, que deve ser muito legal. Que outras coisas vocês costumam fazer para se conectar com os clientes e se adaptar ao que eles também precisam? Perfeito. Bom, então assim, a nossa área que está na linha de frente com o cliente, que a gente chama de Path Experience, é uma área em que a gente investiu bastante. Investimos muito no capital humano, no desenvolvimento das pessoas, na contratação também de profissionais com uma diferenciação e um conhecimento técnico importante. Então hoje, 40% dos nossos colaboradores que estão ali no atendimento são médicos veterinários. Olha, que interessante. Então essa área, ela tem total autonomia para resolver o problema do cliente. E ela está na linha de frente ali ouvindo. E aí a gente tem processos de como que a gente trata essa informação que está vindo ali em escala para ir para a área do negócio. Então a gente tem, além dos dashboards, com a informação viva ali, a gente tem a rotina semanal com diferentes áreas da companhia para levar o que o cliente fala ali para dentro. Além disso, obviamente, a gente monitora o NPS e olha muitos comentários de elogios e de pontos de melhoria e usa muito isso em conta na priorização do OKR do próximo trim. Inclusive a gente para um dia inteiro só para falar do cliente, o que a gente está ouvindo do cliente, o que a gente tem que fazer diferente e tudo mais. A mesma coisa nas lojas. Então a gente está, acabamos de abrir, está sendo um feedback super gostoso. Mas olhando ali o NPS, ponto de melhoria, o que é, e ter essa rotina e autonomia para o time resolver. Além disso, na parte produto e tecnologia, conforme eu falei, um super viés de diferenciação da companhia. A gente se estrutura em squads, esses squads têm autonomia total para resolver o problema do cliente. Cada squad desse está focado... Nossa, eu ia tocar nesse assunto. Tem autonomia para ir lá e resolver. Tem, está focado numa dor. Obviamente, às vezes tem um guide estratégico, gente, precisamos ir para cá. Só que é um guide estratégico, eles falam, pô, mas a gente pode fazer também isso, isso, aquilo. Então o squad tem autonomia para resolver. E todo squad, ele vai ter ali o designer e o pesquisador que está fazendo a interação do cliente em relação ao problema para poder transformar isso num roadmap para o time desenvolver e atacar. Que interessante. Muito, muito legal. Eu queria começar a dar um contorno para a gente encerrar o nosso papo. Apesar de eu... Eu sempre falo isso também, o pessoal já está enjoado de ouvir que eu tenho um monte de perguntas que eu queria fazer. Mas quais são os maiores desafios da Thalita como CEO de uma organização que tem essa trajetória de crescimento tão forte, esse sonho de crescimento tão exponencial, mãe de duas filhas, esposa. Como é que é esse equilíbrio? O que você gosta de fazer na sua vida pessoal? Claro, se você quiser contar. Conta um pouco para a gente, porque a gente gosta muito de humanizar os nossos convidados e convidadas. Por trás de uma grande executiva tem uma mulher, tem uma mãe, tem uma esposa. Como é a sua vida, o seu dia a dia? Legal. Bom... Não deve ser fácil, imagina. O desafio é grande, assim, e acho que esse equilíbrio é o mais difícil, né? Assim, o que eu estou aprendendo é que não existe um equilíbrio perfeito. Às vezes você vai estar mais, né, uma fase que está precisando que você esteja 100% no trabalho, uma fase que, poxa, você precisa também estar em casa. O principal aprendizado até aqui é que é muito fácil a gente se colocar numa posição que não é 100% trabalho, porque sempre vai ter um problema, sempre vai ter um desafio. E quando você vê, você está assim, nossa, né, era para ser... Não tem jeito, mais da metade tem que ser para o trabalho, assim, não tem jeito. É um desafio grande, é um compromisso. Só que, poxa, não precisa ser, né, 99 e 1. Como que a gente equilibra isso? Então, assim, acho que, poxa, primeiro, meu parceiro, né, o Pedro, super me apoia. Acho que isso é fundamental, né, uma rede de apoio também em casa, com pessoas me ajudando, meu esposo, família, todo mundo tem que ajudar um pouco. Se não fosse minha rede de apoio, eu não conseguiria. Não conseguiria. Não conseguiria. E também, outra coisa que eu tento fazer, né, é encaixar na rotina, né, tentar me organizar muito bem. Eu tenho que ser super organizada. Agenda ali, né? Agenda, né, militar, para encaixar o horário de levar minha filha na escola, e aí com a reunião que é na Pet Love em seguida, poxa, reunião de pais, médico quando precisa. Então, assim, um rigor com a agenda. E colocar também ali algumas coisas que são como se fosse um compromisso formal com a empresa das quais eu não abro mão, né? Então, poxa, uma vez por semana eu preciso conseguir jantar com meu esposo, né? Pô, eu preciso colocar as meninas para dormir durante a semana ali, no mínimo uma vez por semana. Final de semana, com certeza, né? Só quando precisa, mas... Então, esse tipo de coisa, e colocar isso na agenda como se fosse um compromisso, acho que tem ajudado a encontrar um pouquinho mais... A equilibrar. A equilibrar, mas assim... Não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa simples, e eu estou longe de dominar essa tarefa, estou aprendendo ainda. Eu não sei se existe esse domínio. Falando honestamente, eu faço sempre essa pergunta aqui no podcast ou fora, porque é muito difícil, né? É muito difícil você conseguir balancear, porque é o que você falou, né? O problema no trabalho, você sempre vai ter. Se você abrir, você trabalha de segunda a segunda, das seis às meia-noite. Se você abrir a agenda, é isso que vai acontecer. E muitas vezes com paixão e com vontade, né? Porque, pô, brilho no olho, está lá e tal. Então, assim, é difícil. Eu estou para conhecer alguém que vai falar, não, faça assim que vai funcionar. E para a gente encerrar, eu sei que vocês estão fazendo uma campanha muito legal agora nos Jogos da Copa e por final do ano sobre essa questão dos fogos de artifício que prejudicam tanto os pets. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso. Eu achei tão bacana, porque eu tenho uma cachorrinha que veio aqui hoje em sua homenagem, está por aqui no estúdio, que sofre quando tem os fogos e tal. E eu achei muito legal essa iniciativa de vocês. Conta um pouco para a gente. Legal. Então, essa é a campanha Chega de Fogos, né? Acho que da mesma forma que a sua cachorrinha sente isso, 85% dos pets têm medo de fogos, né? E mais de 70% têm aquela reação de tentar fugir e se esconder quando eles ouvem fogos, né? E 50% têm um efeito de paralisia. Então, assim, faz muito mal para o pet. E, por conta disso, a gente se uniu à Amparo Animal, à ONG da Luisa Mel, né? E também a um delegado que está promovendo essa pauta para que a gente possa aprovar uma lei para que não se soltem mais fogos durante os jogos, as celebrações e tudo mais, para que as pessoas encontrem outra forma de celebrar, porque é extremamente nociva aos pets. Aos pets. Então, a gente está com essa campanha, a gente colocou alguns outdoors aí pelas ruas, com as notícias de jornal, com casos de pets, inclusive, que infelizmente morrem. Falecem. Por causa disso, né? Por causa dos fogos. Então, assim, é um problema sério para os pets. Eu sei que, poxa, para a gente é legal, é gostoso, mas talvez encontrar outras formas, assim, né? De festejar e... De festejar e... Quem tem pet que sofre sabe o que é. É. No final de ano, eu conheço a Elis, que trabalha aqui com a gente, ela não viaja no final de ano por causa dos cachorros, por causa dos fogos. É. Porque sabe que vai sofrer e sabe que precisa estar ali. E para quem não tem essa relação, né? Porque tem muita gente que não tem essa relação com o pet, né? Mas o pet, para a maioria das pessoas que é tutor, é parte da família. Que é parte da família. Então, a pessoa deixa de, por exemplo, ir viajar por causa disso. E uma curiosidade, pura curiosidade, existe algum produto que possa se usar no pet? Algum protetor auricular, alguma coisa? Tem protetores auriculares. A questão é que muitos deles não são acessíveis para a maior parte da população. Então, acho que tem uma questão ainda da gente conseguir ter produtos mais acessíveis para que todo mundo possa comprar. Posso usar. E não só o cliente que queira gastar mais. E alguns deles também ali... O pet não vai querer usar, né? Você tem que colocar nele, ficar ali. Então... Ou seja, o caminho é evitar mesmo os fogos, né? Sim. Se possível, sim. Não tem dúvida. Legal. Thalita, super, mega obrigado. Eu fiquei encantado com a sua história. De verdade. Muita gratidão por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Contado. Parabéns pelo projeto. É maravilhoso. Imagina, eu que te agradeço. Obrigado de verdade. Espero ter outras oportunidades de a gente conversar sobre outros assuntos. Boa sorte. Obrigada. Lá na Pet Love. Porque acho que vocês têm um futuro brilhante. Eu queria abrir para as suas considerações finais. Muito obrigada. Quero agradecer pela oportunidade. de parabenizar pelo projeto. Fiquei encantada quando eu soube. Tudo o que vocês estão fazendo. Todo o apoio que vocês estão gerando para jovens, né? Que também têm um sonho grande. Querem fazer acontecer e transformar suas vidas. Então, também desejando muito sucesso aqui para vocês. Obrigado. E também abrindo as portas aqui, se puder, contribuir de alguma forma. Obrigado, minha querida. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Pessoal, obrigado por terem assistido mais esse episódio. Espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi para mim. Não esqueçam de dar o seu like aí no YouTube. Divulgar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante porque aí a gente consegue chegar num número cada vez maior de pessoas e levar esse conteúdo que a gente produz aqui com tanto carinho para o máximo de pessoas que a gente puder. Não esquece também que a gente tem um aplicativo do Experiências Extraordinárias. Está disponível tanto para Android quanto para iOS. É só você entrar nas lojas de aplicativo do seu aparelho celular e baixar o aplicativo. A vantagem é que você tem todo o conteúdo do Experiências Extraordinárias lá dentro e você é avisado, avisada, toda vez que a gente posta um novo episódio. Está certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio. Fiquem bem e até o próximo episódio.